Olá pessoal, seja bem-vindo ao Roda Liso no Oficina da NET. Depois de testar outro topo de linha como o Note 9 da Samsung, 5Z da Asus e Z2 Force da Motorola, chegou a vez de testarmos o LG G7. O smartphone tem um ano, baixou o preço e pode ser uma boa opção para você adquirir. A lista de jogos que vamos testar é Asphalt 9, Arc, GTA San Andreas, PES 2019, PUBG e Mortal Kombat X. Nunca é tarde para lembrar que você pode indicar os jogos que vamos testar nos próximos vídeos através da Oficina da NET Oficial no Instagram. O LG G7 vem equipado com processadores Snapdragon 845 Octa-Core. A GPU é a Adreno 630 com suporte de DirectX 12, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 e Vulkan 1.1, com frequência base de 670 MHz e máxima de 710 MHz. Em termos de memória, são 4 GB de memória RAM e 64 de armazenamento interno. A bateria é de 3.000 mAh e ele roda Android Oreo 9.0. A resolução da tela foi aplicada em Full HD. Ah, e inscreva-se em nosso canal para ver mais vídeos como este, de jogos e performance em smartphones. Este conteúdo é exclusivo aqui do nosso canal, então deixa um like para que uma pessoa que esteja interessada no LG G7 possa encontrar esse vídeo na plataforma do YouTube. Tem mais delongas? Vamos aos relatórios. O primeiro game que nós analisamos foi o Asphalt 9. O LG G7 manteve 29 frames a uma estabilidade de 92%. O consumo de bateria durante o teste ficou na média dos 844 mAh. Isso significa que no LG G7 você terá aproximadamente 3 horas e 33 minutos de autonomia de bateria para jogar o Asphalt 9. Nesse período, a média de uso do processador ficou em 6% e a memória em 784 MB. Em termos de uso de dados, ele baixou 10 MB e fez o upload de 340 KB. O Asphalt 9 roda no LG G7 com gráficos no máximo e você poderá jogar por até 3 horas e meia o game até acabar a bateria. O segundo jogo analisado foi o ARC Survivor Evolved. Durante o nosso teste, ele usou 12% de processador, consumiu 516 MB de memória, baixou 14 KB e fez o upload de 8 KB. Rodou a 30 FPS com estabilidade de 96% e usou 1009 mAh de bateria. Autonomia de 3 horas. Os gráficos foram setados para o mínimo. O ARC roda liso no LG G7. Nós também analisamos o GTA San Andreas. O game rodou a 30 FPS de média, mantendo 100% de estabilidade, usando em média 8% do processador e 542 MB de memória. Foram baixados apenas 10 KB de dados e upload de apenas 4. A autonomia de bateria dele é de 5 horas e 12 minutos, tendo em média um consumo de 577 mAh. O GTA San Andreas roda liso no LG G7. Foi bem durante os testes. Ele é um game atualmente considerado leve. O G7 não sofreu nada para rodar este game. O LG G7 fez 30 FPS com estabilidade de 99% no PES 2019, usando em média 16% do processador e apenas 654 MB de memória. Durante o jogo foram baixados 31 KB de dados e upload de 15, jogando offline. O consumo médio de 778 mAh de bateria resultou numa autonomia de 3 horas e 30 minutos. Sim, o PES 2019 rodou liso no LG G7, com gráficos no máximo, assim como nos outros testes. Analisamos também o pesado PUBG no LG G7. O processador teve uso médio de 17% e memória de 713 MB. Durante o jogo foram baixados 3,6 MB de dados e upload de 5,4. O PUBG rodou com 55 FPS e estabilidade de 95%, com gráficos no mínimo e taxa de quadros alta. Autonomia da bateria de 2 horas e 56 minutos. O consumo médio foi de 1018 mAh. O PUBG roda liso no LG G7, com qualidade gráfica no mínimo. Só o consumo de bateria e o superaquecimento são dois motivos para você evitar longas jogatinas. E o último jogo da lista é o Mortal Kombat X. Ele usou 10% de processador, consumiu 707 MB de memória, baixou 380K e fez upload de 218 KB. Rodou a 60 FPS com estabilidade de 96% e usou 730 mAh de bateria. Autonomia é de 4 horas e 10 minutos. O Mortal Kombat X roda liso no LG G7. No veredito do roda liso, no LG G7, nós podemos afirmar que o smartphone rodou liso quase todos os jogos, com exceção do Asphalt 9, que com gráficos no máximo apenas rodou. Mas se você diminuir a qualidade do jogo, com certeza ele vai rodar liso. O problema foi que o aparelho aqueceu bastante durante os testes, passando facilmente dos 60 graus Celsius. Em alguns casos ele perdeu o frame, justamente devido ao aquecimento. Portanto, nós não conselhamos fazer longas jogatinas com o LG G7. Será fatal para a perda de vida útil da sua bateria. E aí, gostou do nosso teste de games no LG G7? Eu peço que você deixe um like neste vídeo, para que mais pessoas em busca deste aparelho possam assistir. Te inscreve no nosso canal e siga a gente no Instagram, arroba Oficina da Net Oficial. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.